Bom dia! Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Que a presença do Espírito Santo seja contigo. A presença do Espírito Santo, ela nos traz paz, ela nos traz felicidade, ela nos aproxima de Deus. Quando temos o Espírito Santo de Deus conosco, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, em tudo aquilo que a gente vai fazer. O Espírito Santo de Deus é quem nos conduz, é quem nos aproxima das bênçãos de Deus, é quem nos enche a alma. Amém? O amor de Deus e a misericórdia do nosso Pai, Ele é sempre conosco, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Vamos orar assim, Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Pai, por mais um dia que nós acordamos, Pai, cheio de vida, para poder lutar, para poder vencer as dificuldades da vida. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Senhor, me liberta de todo o mal que tenta me rodear, me protege, me guarda, Pai, para que os meus inimigos não venham triunfar sobre mim, mas que o que permaneça em minha vida é a presença do Espírito Santo. Seja comigo, Pai, seja com a minha família, seja com os meus filhos. Me livra de doenças, traz paz, traz harmonia, traz felicidade, Senhor, para o meu lar. Guarda todos aqueles que me rodeiam, Jesus. Obrigada, Pai, pelo meu trabalho, obrigada pela minha saúde. Senhor, dá saúde para aqueles, Pai, que precisa. Tem muitas pessoas, Pai, doente, pessoas com doenças, Pai, doenças graves. Tem doenças como câncer, como AIDS, que mata muitas pessoas. Pai, tenha misericórdia, Jesus, dos seus filhos. Senhor, livra-nos de todo o mal, Pai, porque o Teu é o reino, Pai. Para Ti é a graça, Pai. Para Ti, Pai, são todas as coisas, Pai. E operando a Ti, Senhor, ninguém impedirá. O Senhor é o Deus que faz, o Deus que fala e o Deus que faz acontecer. Amém.